Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te adoro Meu, sai do chão, geral, vem A semana inteira Fiquei te esperando Pra te ver sorrir Pra te ver casando Quando a gente ama Não tem dinheiro Só se quer Quero amar, quero amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero, eu vou sincero Isso é o que eu espero Sou Flamengo e tenho uma negra chamada Ludmilla, porque eu sou de vocês, tá? Foi a mais linda história de amor O amor do príncipe, que gosta de cada avó Sai do chão e... Pois bem cheguei Quero ficar minha vontade Na verdade, eu sou assim Descobri todos os sete mares Na verdade, eu quero Eu sou de você Eu sou de você Eu sou de você Eu sou de você Obrigado.